Essas estradas assim são top mesmo cara. É, é da hora. Aí no próximo pega outro descendo mais. Na hora que eu olhei pela janela o Rodrigão veio ultrapassando. Nossa, e ele freou o Rodrigo. Esse viado da El Cadáver ainda tá ali. Tá, tá parado. Vou chamar ele na buzina aqui. Tem um gás aqui também. Aí, aí, aí Rafa. Olha aí, aí. Nossa, Rafa. Ele tá zoando vocês? Eu estou zoando ele agora. O Rafa jogou o caminho pra cima dele. Já que ele quer zoar, vamos zoar direito agora. Eu tirei o meu da reta. Aí, tchau. Nossa, o Rafa jogou ele lá no meio do mato. Aqui, ó. Vai embora, vai embora. Passa e vai embora. Será que esse cara tá querendo mais treta? Ó, ó, ó. Nossa, ele derrubou o Rodrigão, velho. Derrubou o Rodrigão. Caramba, ele virou o Rodrigo. Caramba. Ah, mas ele vai ter que morrer agora. Vai lá, Rafa. Vamos lá, vamos lá. Fala, galera. Beleza? Estamos de volta aqui no Euro Truck Simulator 2, galera. Para mais um episódio aí da nossa série Vida de Caminhoneiro, galera. E mais uma vez eu estou aqui com o Rafa, né, mano? Do canal Rafa Play. E com o Rodrigão do canal RO013, mano. Manda um salve aí, pessoal. Salve aí, galerinha. É nóis. Salve, salve, galera. Tamo junto. Tamo junto, galera. O canal deles vai estar aí na descrição, galera. Para você estar dando aquela conferida lá, beleza? E se inscrevam lá no canal deles, que direto vai sair vídeo nosso lá, beleza? Hoje a gente vai estar transportando é couve-flor, mano. A gente vai para amanhã, hein? Acho que é isso mesmo, né? Na empresa Eurogodes. E vocês aí? Eu estou com 20 toneladas de maçã. Caramba, 20 toneladas? E você, Rodrigão? Espera aí, deixa eu dar nada aqui. É... amêndoas. 17 toneladas de amêndoas. Amêndoas? Vai render aqui para mim, maluco. 12 mil conto. Nós temos aí 9 horas para estar entregando, beleza? A gente vai... É isso mesmo. Então, vambora. Então, bora partir, né? Vocês podem ir na frente aí. Naquele naipe, beleza? Que vá, mano. Galera, não se esqueçam de estar deixando o like aí, beleza? Para estar fortalecendo, mano. É... Você que é novo aí no canal, ó. Seja bem-vindo e se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. E não se esqueçam de passar lá no canal dos brothers aqui, mano. Isso aí, galerinha. Dá uma força lá. Lembrando, galera. Muita gente aí que está acompanhando... Euro Truck e também está acompanhando GTA. Que o Rafa e o Rodrigão também agora estão participando aí da série Vida do Crime, né? Isso aí. É... Dá uma força lá, mano. Nós estamos juntos. Os caras estão fortalecendo aí o canal, entendeu? Para fazer a série que vocês tanto gostam. Então, dá uma força lá no canal deles. Todo mundo com o balsão da mesma cor, o caminhão vermelhão. O do Rodrigão é meio laranjado, né? Aham. O meu está branco, na verdade. Branco? Ah, é por causa da DLC. Aí está de boa. É, ele é branco aí. Vamos lá. Aí. Só vamos, só vamos. Esse esquema de quem não tem DLC não vê é muito zoado, né? Não é? É zoado mesmo. Mas isso aí é para fazer o cara comprar mesmo, entendeu? Então, mas eu acho que o efeito é contrário, sabia? Porque é o seguinte, se você não está vendo, você não tem vontade de ter. Será? É. Eita, eu passei no volume. Porque é o seguinte, se você está vendo e aí você quer ter aquilo, entendeu? Você está vendo o caminhão do outro e fala, carai, como que eu faço para ter isso aqui? Que top, né? É, você vai atrás da DLC, entendeu? Ai, ai, ai. Esqueci que vocês falaram assim, não. É, é o que acontece no Rocket League, né? Quem compra a DLC, os outros vê e também vai procurar comprar. É, entendeu? Porque se você não vê, você não tem vontade de ter. Verdade, verdade. É. É. Olha lá. Estou louco, está faltando um caminhão aqui. Faltou o caminhão do Luke aí, pô. É, é. O Leandro também. É, o Leandrão aí também. O Dudu não. O Dudu é verdade. Dudu não, pô. O Dudu não, pô. Malandrão, como a galera conhece e vê nos vídeos. Malandrão. Estou vendo que o Rafa está esperando eu passar ali logo. E eu olhando pra eles só. Ei. Ué. Oi? Deu um lag aqui fudido, mano. Sério? Você estava do meu lado direito e apareceu lá na frente. Não, eu até comentei que agora eu achei que você que estava esperando eu passar, porque você ficou parado. é então fez foi leg eita tava dando a gente só não pode ir pra cidade igual aquelas que a lotadona é hoje é hoje nós estamos saindo de amsterdã aí tá de boa porque tem dia que a gente vem pra cá é louco mas não a gente está pegando um caminho contrário na verdade cara esqueci de marcar a cidade esqueceu deixa eu olhar aqui pra você eu tô seguindo você amanhã amanhã eu rogou diz o nome da empresa vai lá vai lá pode ir que eu pego vocês o próximo vídeo a gente podia fazer um com escolta em alguém pegar um carro aí escutando exatamente cara eu ainda quero fazer um comboio cadê você rafa eu parei para marcar se dá pode fazer um comboio grande e isso pelo menos umas 15 pelo menos umas 15 pessoas é isso aí ela já chama galerinha é todo mundo que tem que jogar com a gente tem que marcar um dia né pra gravar certinho é igual que vai que vai que vai que vai ter muito inscrito pela roupa tem que ganhar tem muita iria combinar a gente marca um comboio exatamente marcou dia e o horário certinho que dia você tá tipo que quais dias de estante google rodrigão é fim de semana que semana melhor para mim um sábado é e sábado é um esquema mesmo A que horas mais ou menos, Rafa? Você decide aí Apesar que o sábado pra você é imprevisível, né? É, então, mas assim Marcar direitinho, pra mim é tranquilo O esquema é que tem que marcar A gente marcar num sábado Tipo umas 5 horas, 5, 6 horas da tarde Assim é bom Ou mais cedo também, sei lá Esse horário é bom também Ô galera, então vamos fazer assim Sábado, então 5 horas, tá de boa? É, deixa nos comentários aí, galera É, que quer, né? Você que vai jogar aí com a gente aí Já sobe a hashtag aí no comentário Tô colado, mano Sábado, às 17 horas, né? É, que aí nos comentários a gente marca A cidade, o local de encontro O horário, tudo certinho Beleza, eu vou fazer um vídeo, então Se eu ver que a galera vai querer mesmo Aí nos comentários, entendeu? Vou fazer o vídeo marcando a cidade e tal E o horário que a gente vai sair de lá Aí o pessoal entra uns 10 minutinhos mais cedo Pra já ajeitar a carga e tudo É, na verdade é bom entrar meia hora antes Isso, pode ser também Mas sem bagunça, hein, galera? Vamos entrar pra fazer o comboio de boa É, isso aí É, sem bagunça Porque tem gente que entra só pra vacilar Ah, não, é Os que eu participo Eu participo de um grupo aqui na Steam Que eles todo sábado fazem comboio, né? Dá mais de 100 caminhão, cara Só que assim, sempre entra um Pra zoar O cara que vem batendo em tudo É banido, né? Lógico Porque todo mundo tira foto E posta lá Mas sempre entra Sempre entra alguém E sem contar o lag, né? Porque dependendo da internet da pessoa Dá lag pra todo mundo, né? Dá lag pra todo mundo Ó, tá Esse lance de tirar screenshot E postar lá no No World of Trucks, né? Ele precisa dar um ban mesmo Dá ban Você pega o nick do cara, né? É, você pega o nick Eita, nossa Tem um lag aqui pra mim mesmo Nossa, cara Nossa Já era Caramba, o Rafa bateu lá, Rodrigão Ele, Rafa, ficou Virado Então, mas sabe por que eu fiz isso? Porque o O O O O caminhão do RD parou total na minha frente Ó, pra mim não parou não Aí eu tive Eu tive que tirar Pra poder não bater nele, entendeu? Porque senão ia dar mais Mas tá bom, ó Deu 4% no caminhão Só pra tá aí tranquilo Nossa Na hora que eu coloquei na câmera aqui Essa câmera cinematográfica Mostrou Ah, é bom que a galera viu de camarote Mostrou É, viu de camarote Exatamente 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 Da hora Ó que da hora aqui, ó Os navios ali Os barcos ali embaixo É, do lado direito, né? É, os Batedor Você é batedor de navio Ô, aquele primeiro barco lá Não, na verdade é todo, né? É igual aquele da DLC lá do GTA, né? É Ô, quando aquele barco Os caras estão transportando Moamba nele Que ele barco é difícil demais De explodir, cara É Eu ainda não peguei Eu não peguei a missão daquele, cara Tá ficando é louco Não, não peguei Depois a gente podia entrar lá, pô Fazer um serviço de magnato É, exatamente Eu quero pegar aquele lá Eu é... Como que eu vou dizer? Cara, eu tô tacando RPG Os teleguiados acabaram... Todos os teleguiados acabaram As... As bombas, entendeu? As munição Eu tive que usar do RPG Pra explodir o barco, cara Ele é muito resistente Mas, em compensação Também é lento É... Exatamente Lento pra caramba É, eu lembro de estar uma vez Com o magnato E eu tava de helicóptero E tinha uns caras Transportando E aí eu passei com o helicóptero E fui soltando a missa E detonei os caras Depois a gente demorou A gente ia entrar lá Fazer um serviço de magnato Mesmo, né? Tem a quantidade de serviço Certo? Ou é ilimitado? Eu acho que é ilimitado Porque vai indo... Você vai enchendo Os seus galpões, né? Aí pode... Pode vender depois de tudo E o galpão fica vazio de novo É... E outra Se você tiver dinheiro Você pode comprar todos os galpões, né? Então... Ah, então beleza É meio infinito mesmo A gente sobe lá, entendeu? Não vou dizer que... Ah, a gente sobe A gente vai lá Não vou dizer que a gente vai fazer uma série Mas a gente faz uns... Dez vídeos por aí, entendeu? Dá, dá pra fazer Como o magnato é bom É... Só... E GTA não enjoa, cara Pelo menos assim... Quando tem coisa pra você fazer É da hora É... Muito bom É, dá pra fazer Não é sensação que tem Um monte de gente, né? Que fica mais divertida Mais emocionante, é Isso, e dá mais dinheiro Você sabe, né? Ah, é? A gente fica preocupado com eles É... Com eles destruírem a Moamba, né? É... Ficamos levando Eu acho que o mais difícil, cara É o... Aquele que você tem que... Arrumar um caminhão Pra ir buscar o baú E entregar, entendeu? Ah... Porque... É... Tem... As pessoas tem chance De roubar o seu baú Isso, é Pode pegar um caminhão E pegar o baú Exatamente Uma vez bugou, Rafa Você lembra que a gente estava? Aí eu sei o que foi, Jorge É... Aí o... Aí o baú bugou E depois explodiu o caminhão E ficou bugado Não deu pra pegar mais Tá louco Esses dias Estava eu Jogando eu E o Carreiro O... O velho A gente no Buzzard Aquele helicóptero de ataque Entendeu? Cê O cara matou a gente Do caminhão O cara não desceu do caminhão, Rafa Com o metralhador Ele derrubou Nós dois do helicóptero, cara Usando o Hacker, não? Aí eu já não sei Mas tipo assim Ele não foi assim Ah, eu vou matar o piloto Vai cair os dois Não, ele me matou primeiro Depois ele matou o Carreiro Que estava pilotando Caralho O cara é o pica das galáxias Porque parece Que só pode Ou você já sabe, né? É... Ou os velhos Hacks Os velhos Hacks Porque... Cara, ele foi muito sinistro E a mira do Buzzard Parece que não trava No caminhão, não Entendeu? É... É, não trava, né? É, a mira do míssel dele Não trava E por ser Muamba É mais difícil de explodir É, nessa nova Da hora do GTA Eu já vi um Hacker Sim, sim Hoje mesmo Eu estava jogando Tinha um Hacker lá Me perseguindo Esse cara ganhou um Hacker Nossa, o que que foi? Aconteceu? Nossa, pra mim Agora você parou Nossa, deu dano pra caramba O Rodrigo? Quem é que está em segundo aí? Rodrigo Então foi o Rodrigo É o Lack, cara Que depois você spawnou lá na frente, entendeu? É... Deu 59% de dano no caminhão E 11% na carga Ô, você mudou o caminhão? Eita Não, não melhorei Ah, seguinte A gente vai Tem que apertar F7 Vai sair do lado aqui Da cidade de Kohn Será? Aperta todo mundo do F7 Aperta todo mundo do F7 Que vai sair todo mundo junto Beleza, então bora lá Vai pra Kohn E aí lá, você além de consertar o caminhão Já muda o motor Se der Ok, ok Tenta aí Caramba, cara Foi muito estranho, tá? Bum Tomei um susto Aí, deixa eu... Tá mexendo aqui Eita Ah, tá Consertaram 28 mil Nada Nada É, aqui eu posso melhorar Um, dois, 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 dois Ele tá com que nível seu caminhão? Oi? Seu caminhão tá com que nível? Caramba! Onde que olha isso? Eu não sei nem... Tá no... Eita! Aperta o ESC Ah, eu sei que tem parada trancada pra mim no nível 6, então eu tô pra baixo no nível 6 Ah, tá! Vou adicionar umas luzinhas nele aqui É Que até fica mais bonito, entendeu? Teve como eu melhorar... Já esqueci o nome da parada aqui, mas deixa eu olhar aqui tudo Foi a... Transmissão dele Hum Vou colocar uns acessórios aqui... Não, aqui eu já vim Quero colocar buzina, cara Isso, garoto! Vamos tacar... Tacar a buzina nessa parada que agora eu quero fazer barulho, entendeu? Vem todo mundo buzinando aí, eu nada rapaz Que bonito que tá o sol aqui Caramba, mas olhando de cima assim essas buzinas fica feia pra caramba É, tá bonito É, né? Acho que aqui assim tá bom Não sei se vocês estão na cena romântica e apreciando o sol Ah, eu acho que já tá bom de buzina Agora eu vou... Não, pô! Buzina Eita! Vou colocar umas lanternas aqui Só uma assim pra ficar da hora Aqui... Não, aqui não tem nada Rodas Rodas Tá disponível Rodas Melhor pra mim Vou trocar as rodas então O interior aqui tá tranquilo Beleza, confirmar pedido Mudei até a cor dele que eu gostei desse cinza aqui, ó Tá vendo aí? Bonito Aí rapaz, era essa buzina aqui que eu queria É É Ficou bonitão agora Agora sim Vambora Ligar os faróis aí Agora eu tenho buzina, caramba Agora... Pra esquerda aí Eita Tô virando, virando, virando Caramba, tá dando uns lags monstros aqui pra mim O Eurotruck tá muito bugado, velho É, então Pera aí, rap Pera aí Vamo embora Vambora Vambora Nossa, aqui eu mexer no motor Oi? Não, o motor não Só a transmissão dele Só que eu mudei, entendeu? Beleza Não tá liberado Não tá, não tá Beleza Caramba, agora dá vontade de ficar buzinando toda hora Já são 8 horas da noite Deixa eu Gostei dessa buzina Falta 237 quilômetros A pedal Da hora o túnelzão, é Esses túneis, né Eu acho eles top LKW Tinha alguém naquela cidade ali? Tinha Tem 14 pessoas Ah, então é por isso que tava dando lags, então É Pode ser mesmo A outra LKW descendo aí Descendo ali, né Tá no lugar da bexiga Ai 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 Nossa, viado Nossa, pegou Bateu Bateu? Cara burro, velho Mas pegou no meio Pegou no meio do caminhão, não foi? Cara, sonso, velho Como que o maluco desce? Bom que não deu dano na minha... Ah, cara Que dia de sorve Desce do nível, velho Gosta de sorve, vagabundo Você vem num cacete desse aí Não acho que não vai bater Só ele não vai acertar o caminhão dentro É... Acabou de arrumar Não, mas não estragou mais não Não? Incrível Não, também continuou os mesmos 11% O dele que podia ter quebrado tudo Mas eu acho que ele pegou você de cheio Nossa, que cara imbecil, bicho Nossa, eu vi de longe O cacete que ele tava descendo Eu falei, velho, já era Tipo, se eu tava na outra câmera, entendeu? Ou não deu pra reparar direito É... Eu até falei, olha o cara dele Descendo aí Era ele Sinal fechado O dele podia ter quebrado tudo, velho Olha ele vindo lá atrás O cara é doente, mano Já pensou se fosse batida realista Tinha quebrado... Tinha estourado o baú todo, velho Olha, lá vem ele... Lá vem ele no gás de novo, ó Buzinando o viado, caralho Buzina com o N Vamo bora, vamo bora Vamo bora, vamo bora Vamos, vamo bora Ele vai, ele vai, ele tá querendo, viu. Ele tá querendo, Rafa? Querendo, ele tá querendo. Ó, ele tá passando pela RDR agora. Cadê ele? Deixa ele, deixa ele. Deixa ele embora. Destemido, ô bicho. Duro, velho. Cara, nossa, velho, até agora eu tô pensando naquele lado desse eu tinha uma vez. É, velho. Ele é a pariga. Ó, mas pegamos uma pistinha diferente. É agora, né? Da hora. Topzera, é like, like, like. Galera, não se esquece de tá deixando o like aí não. Ó o Rodrigão piscando o farol aí, ó. Tá iluminando aqui dentro o caminhão todo. Essas estradas, assim, são top mesmo, cara. É, é da hora. Aí o próximo pega outro descendo mais. Na hora que eu olhei pela janela, o Rodrigão veio ultrapassando. Nossa, e ele freou, o Rodrigão. Esse viado da LKD ainda tá ali, hein? Tá, tá parado. Vou chamar ele na buzina aqui. Tem um gás aqui também, então eu já vou tampar o ar. Aí, 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 Rafa. Olha aí, ali, aí. Aí, 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 aí. Nossa, Rafa. Ele tá zoando vocês? Não, eu estou zoando ele agora. O Rafa jogou o caminho pra cima dele, Rafa. É, já que ele quer zoar, não zoar direito agora. Eu tirei o meu da reta, meu filho. Aí, ó. Tchau. Nossa, o Rafa jogou ele lá no meio do mato. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma aí o seu, aí, ó. Assim. Nossa, senhora. Treta, treta, treta. Sabe, não, nunca faça isso com o caminhão de verdade, porque você pode morrer. É, não faça isso, não. O maluco doido, velho, ele não sabe. Eita, mano, mano, foi mal. Chama ele na buzinha. Ah, vamos lá. Cara, palhação, velho. É, ele quer tirar um, meu. O Rafa foi com tudo. Mas você viu o que ele fez? Eu vi na... Ele jogou o caminhão total. Oi? Deve me fechar de novo, velho. Microfone? O caminhão deu o quê? 26% só. Ah, tá, foi bom. As batidas que eu dei nele. Você é louco. Ele tá metendo o pé. Se ele não fosse rápido, eu ia fechar ele de novo. Não, mas isso aí é uma cilada, Bina. O Rodrigão fechou ele e veio o Rafa e BUM. Tá louco. Ô, eu falei, nossa, o Rafa, ele esqueceu o caminhão bem pra cima do meu com tudo, entendeu? Eu falei, já joguei pra fora da pista. É, não, foi mal, mano. Mas você viu que ele me fechou? Eu vi, eu vi, eu vi. Se eu não tiro, eu ia bater no fundo dele, né? Ah, mas é bom que ele, viado, bateu nele lá atrás. Bom que o caminhão dele deve ter ficado com 200%. Ô, mas o Tic tá mais perto, mas ainda deu pra pegar você batendo no caminhão dele aí. Ah, da hora. Seu caminhão fez o... Ali foi quebra de asa, galera. É, entendeu ali? Tá louco. Aqui ninguém mexe com a turma, não. Aqui, ô, 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 vai todo mundo, ô, aí ninguém. É essa. Tá louco. Agora tá de boa, né? Agora tá de boa, agora vamos embora. 160... Agora ele é que tu faz. 160 quilômetros aí que falta. Agora ele tá andando direitinho, né? É. Aí ele viu que ele não aguenta. Só tem uma coisa pra ele, ó. Véi, é mais top mesmo essas estradas, assim. É. Reduziu de novo. Vai embora, vai embora, passa e vai embora. Será que esse cara tá querendo mais treta? Ó, ó, nossa. Nossa, ele derrubou o Rodrigão, velho. Derrubou o Rodrigão. Caramba, ele virou o Rodrigão. Diego. Caramba. Ah, mas ele vai ter que morrer agora. Vai lá, Rafa, vamos lá, vamos lá. Vai ter que... Aqui, ó. Vai de lado, Rafa, e joga o caminhão pra cima dele. Agora vamos ver, vamos ver se ele sabe andar, mano. Vamos lá. Agora ele vai querer andar. É, então, mas... Que estranha. Eu não sei nem que carro que ele tá. Pra você pegar ele aí, eu acho que ele tá no voo. Irmão ruim que o meu caminhão tá desligando, cara. Essa é a meta. Cara, agora fica a caminhão de sete. Vamos lá, vamos lá pra frente. Beleza, beleza. Vamos aqui, ó. Ah, cara, é isso aí que caga. O cara entra pra essa caminhão, entendeu? Nossa. Agora ele não caiu. Ele não caiu. Sacanagem. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Deixa eu passar. Você tá onde você tá. Aqui, aqui, do seu lado, do seu lado. Deixa eu passar. Ah, só que agora ele esticou. Tá vindo coisa, mano. Nossa, então, volta, volta, volta. É, é, é. Vai, vai, volta, volta, que ele tá embrasado. Ele tá embrasado. É, eu tô tentando tirar. Ele vazou, Rafa. É lógico, tô com medo. Cara, deu vontade de soltar a carga e... Tá, mas é o que eu tô querendo fazer, mas... Porque aí vai zoar aqui, mas tudo bem. Rodrigo, você saiu aonde, Rodrigo? Em Frankfurt. Ih, o pior é que o Rodrigo não vai ouvir a gente, porque ele tá... Quer dizer, ele tá ouvindo, né? Só que ele não consegue falar, porque ele tá na cidade. Tá muito longe? Não, tá aqui do lado. Cara, eu queria... Ah, não, velho. Eu queria pegar esse maluco, cara. Nossa, falei não. Ele tá a 400... Ele tá a 430 metros. Tá só diminuindo, ele tá reduzindo, Rafa. Ele tá reduzindo. Vamos lá. Cuidado com o negócio do trem. Reduz, reduz, reduz. Passa, vai. Nossa, seu caminhão pulou aqui, maluco. Aqui é pra correr. Eu não consigo soltar a carga, mano. Dá um saco isso. É a letra T, né, não? É, então, mas com ele andando, não dá pra soltar. E se reduzir, vai diminuir pra caramba. É. E tá acelerando de novo. É, mas... Eu tô do todo lado dele já. Vai lá, ele tá chegando quase 500 metros de distância já. O C tá 200 dele, né? 150 por aí. Como é o nome dele desse temido? Desce temido. Pode ir, pode ir, pode ir. Aí, tá reduzindo, hein? Tá acelerando. É porque aqui é uma pista muito fechada. Eu tô do lado dele já. Na cola. Vamos, meu amigo. Vamos que de hoje você cai. Porra, velho. Ah, não. Vamos que de hoje você cai. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí, ó. Acertou ele? Ah, ele é muito cagado. O quê? Conseguiu? Eu me lasquei sozinho. Nossa. Ah, não, cara. Eu quero ir atrás dele também. Ele tá reduzindo. Pera aí, Rafa. Reduz aí pra me passar. Ah, eu tô deixando. Tô deixando. Pronto, ó. Tô indo embora. Sem a carga. Sem a carga? Isso. Vambora, vambora. Vamos atrás dele agora. Nossa, esse cara agora estressou, hein? Agora, meu amigo. Vocês não tem pra escorrer mais. Não, porque agora aqui é Rafa Play. Pode ir, pode ir. O problema é que essas curvas, velho, é muito fechada. Sim. Ai, caralho. Tive que frear muito, senão ia tombar. Amigo, pode correr o quanto você for, que agora eu te peco. Tava tão perto dele. É... Aí, ó. Já era. Já se fodeu. Já tô aqui. Tô aqui já. Vai lá, vai lá. Caramba que você é fado. Vamos. Mano, 100%. Do caminhão. 100? Ah, já era. 100%. Nossa, velho. 100% não dá. Passa você. Tira a carga aí que vai pra cima dele. Eu tenho que ir atrás dele, cara. Eu tenho que ir atrás dele. Vai lá. Eu tô chegando já. Falta 58 quilômetros. Ah, já era. Eu tenho que sair aqui. 100% do caminhão já era. Beleza, galera. Agora só tá eu entrando essa luta. Vai que vai. Vai que vai. Que a torcida aqui... Uma simples entrega se tornou um... Uma guerra. Guerra. É possível que esse cara vai tirar nós três, cara. Ah, não dá. Tô chegando. Tô chegando. Você foi tipo em direção a o quê? A Stuttgart? Então, mas vem cá. Você tá na BR... Ai, solta a carga, solta a carga. Então, você tá na BR ou você tá naquela estrada fininha? Tô na estrada fininha. Putz, aí você me lascou. Vem errada? Eu vi totalmente errado. Ai, sai, sai. Ah, cara. Eu saí da pista, ele me viu. Ele tá nessa estradinha do... É. Então, acho que é. Meu caminhão garrou. Meu caminhão não quer sair. Já era. Isso não pode ficar. Ih, vacilei. O quê? Porque eu peguei a direita total, Rodrigão. Ai, caralho. Eita, mano. Eu tenho que fazer a bola aqui, ó. É. Pode ir, pode ir, pode ir que eu volto. Nossa, já era, Rafa. Já era. O quê? 100%. Ei, que dano. Já era, cara. Já era, cara. Perdemos. Nós três perdeu pra ele, mano. Nossa, que filha da porra. Esse foi pra lascar. A gente chama a galera pra jogar, fala que tem que dirigir direito e faz isso. Quando você começa a gravar agora, aí você fala. É, pai, já tá gravando aqui já. É, pai, já tá gravando aqui já. Vai, fala assim, vai assim, ó. Isso aqui foi o que a gente fez, o que vocês não devem fazer. É isso aí, galera. Vocês aumentam aí, né? Não tem que brigar com o coleguinha na estrada, com o amigo, não. Na hora, no dia do comboio, é pra dirigir direitinho, beleza? Se alguém... Vai ter muita gente, galera. Vai ter um comboio gigante. Então, se um bagunçar, vai bagunçar geral. Se um bagunçar, não corre atrás dele, não. Você pode se dar mal. Vocês viram, né? Três pessoas foram atrás do maluco. Nós três nos damos mal. Nos damos mal, né? Mas tá de boa, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando o like aí pra estar fortalecendo. E de passar no canal do Rafa e no canal do Dudu, que tá aí na descrição, beleza? Rodrigo. É. Rodrigo. Rodrigo, do canal R.O.03, galera. Manda um salve aí, pessoal. É, galera. Falou, galera. Beleza, galera. Muito obrigado. Por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis. Tui.